Foda-se! Carai! Puta que pariu, véi! Carai! Que puta que pariu! Porra nenhuma, não! Carai! 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 Cê filha da puta! Ah, carai! Vai se fuder! Vai tomar no cu, carai! Ô, carai! Puta que pariu, meu irmão! Carai! 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 Puta que pariu! Desgraçado! Ô, carai! 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 Vai, carai! Carai! Porra da câmera! Porra! Carai! Carai! Mo! Vai tomar no cu! Desgraça, né? Porra! Minha rola, ô! Desgraça! Vai tomar no cu, mesmo! Que desgraça, véi! Carai! Que desgraça, véi! Carai! Vai tomar no cu! Carai! 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 Porra, não liga! Desgraça, véi! Que desgraça, mano! Carai! Carai! Vai se fuder! Coisa, carai! Vai tomar desgraça, véi! Desgraça! Essa porra, carai! Tomar no cu, carai! Não é que é o nominho? O nominho da desgraça? Ô, capeta! Carai! Eu tô nervoso, carai! Carai! Não, carai! Puta que pariu! Carai! Agora, porra, e o carai! Foda-se, carai! 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 E a porra, não quede, carai! Não foda-se, carai! Mas, carai! Tomar no cu, carai! terrível! E o carai!